Se ela está ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado e vai pagar pela mancada, pode acreditar Se causa era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se causa era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou te avisar Você falou pra ela que eu sou louco tanto mal Que eu não prezo, que eu sou marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão E pra socialite eu não tenho boca ação Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda Pai, porque eu sou limpio, não sou como você Então Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Me mexeu Me mexeu com a padeira Agora se liga, segura a sequência Sai da família Tchalibra Tchalibra Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas Ela depressa, eu me acostumei Porque eu me fortaleço E ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém vai começar Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer E se não quiser ficar só Cuide dela, vem melhor Ou vai ficar só o pó Ferro na boneca Fechada na vidaça Tudo que eu tenho eu conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu tô de limousine Mas eu já andei de trem Música leve, música leve, música de boa Música de boa